Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e estou com vocês na EJA Fase 2. Hoje com a disciplina de ciências. Vamos lá? Cadeia Simples, Energia e Ciclo da Matéria. E como será essa aula, professora? Descrever semelhanças e diferenças entre o ciclo da matéria e o fluxo de energia entre os componentes vivos e não vivos de um ecossistema. Percebendo a inter-relação entre estes componentes. Ou seja, entender o que é esse todo, o que é essa energia, o que são seres vivos e não vivos. E como é que se dá esse processo dentro desse ecossistema. O que é ecossistema? Trago para vocês a explanação de uma imagem bem interessante, onde é o nosso planeta e aí as diversas formas de vida. Como você entende o que é ecossistema? Um organismo, população, comunidade, ecossistema. Para que você tenha essa fragmentação de pensamentos. Ou seja, um organismo e aí temos na progressão uma população de diferentes organismos. Essa comunidade vai aportar diferente população, estilo de população e esse ecossistema, esse todo que vivemos. E aí o que é esse ecossistema no todo? Conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si, com o meio ambiente. É um sistema estável, equilibrado, autossuficiente. É o que? A biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas. O ecossistema é uma escala onde possui componentes bióticos e abióticos, componentes que são seres vivos e seres sem vidas. Como é que se dá esse processo desse todo? O ecossistema é tudo isso. São componentes abióticos e abióticos, ou seja, seres vivos, seres sem vida. Ele tem o que? Que viver nesse processo de estar num equilíbrio, um processo estável e autossuficiente. E aí tudo girando dentro de uma cadeia, sistemas complexos, mas interligados. Essa imagem representa muito bem tudo isso. Olha só a configuração, seja na vida marinha, onde existem vários estilos de vida, caminhando em equilíbrio, pelo menos é o que deve acontecer. E já numa condição de floresta também, com diferentes estilos de animais, de vida, mas também caminhando numa harmonia. E aí eu trago pra vocês a compreensão desse fluxo de energia, desse todo, desse ecossistema. Que são diferentes estilos de vida, de animais, caminhando numa composição de equilíbrio, onde cada um tem seu espaço e sua vez. E aí o fluxo de energia das cadeias alimentares, onde a fonte de energia principal pra manter todo esse processo vem de onde? Do sol. Olha só esse ciclo. Sol, produtores, consumidores primários, consumidores secundários e os decompositores. Então cada qual nessa escala aí tem a sua função. No fluxo de energia, no ciclo de matéria e na perda de energia. Pirâmide de energia. Vamos conferir. Olha só. Vamos ver. O produtor, que aí vem uma plantação. O consumidor primário, que é o que? Um gafanhoto nessa representação. Depois o consumidor secundário, que é o que? Um sapo que tem como se alimentar de que? De gafanhoto. Depois o que? O consumidor terciário, que é a cobra que tem essa exemplificação do consumo do sapo. E o consumidor quartenário, que é o que? Uma águia, né? Visualizando aí a sua presa que seria a cobra. Então, como eu falei pra vocês, cada um nessa etapa, nessa escalonagem, tem a sua necessidade. Ou seja, cada um tem o seu espaço e, claro, caminhando em equilíbrio. Pra que isso tenha uma plenitude. Por quê? Cada um precisa do outro. Seja na forma de alimento ou de se manter vivo nesse processo. Cadeia alimentar. É uma sequência linear, ou seja, reta, visualizando livremente, né? Esse segmento dos seres vivos, em que um serve de alimento para o outro. Como eu apresentei pra vocês anteriormente. Aí, né? A questão da plantação, o gafanhoto, depois vem o pássaro, a cobra. Essa questão dessa escalonagem de sobrevivência. Produtores, consumidores, consumidor e também os decompositores. Formalizando esses conceitos, vamos conferir aqui. Um mapa conceitual, pra que vocês entendam essa estruturação. A cadeia alimentar, ela é composta de produtores, consumidores e decompositores. Esses produtores são vegetais e algas. Os consumidores, tá lá na parte inferior, que são o quê? Os carnívoros, herbívoros e onívoros. E os decompositores, que são o quê? Bactérias e fungos. Porque também precisamos deles nesse processo. O que seríamos nós aqui se não tivéssemos esse processo dos decompositores? Ou seja, das bactérias e dos fungos. Nesse equilíbrio da nossa cadeia alimentar, nesse equilíbrio do nosso processo de desenvolvimento da nossa vida. E aí eu trago pra vocês um desafio, pra que vocês pensem e sintetizem todo esse pensamento do que visualizamos aqui na aula. Nesse processo do ecossistema, da questão da energia, do que é esse todo. Ou seja, do equilíbrio que precisamos conviver para estarmos em harmonia, independente da condição que vivemos. Ou seja, de um animal terrestre, animal aquático, que todos eles têm que estar em uma escalonagem de equilíbrio para que tudo isso aqui esteja pleno. O desafio. Ciclo de matéria nos ecossistemas. Na natureza, a matéria descreve um percurso cíclico. Ou seja, todo percurso na natureza, ele é cíclico. Ele começa e finaliza, não é? Ele tem um segmento circular. E aí essa imagem apresenta bem a matéria orgânica, a planta, a matéria mineral, o micro-organismo, ou seja, os decompositores desse processo. Qual a fonte de energia vital para manter todo esse ciclo? Seja na composição da matéria orgânica, seja na questão dos produtores, seja na questão dos decompositores. O que seria de nós se não tivéssemos essa fonte de energia que nos mantém? Na letra A é a terra, na letra B a água ou o sol? Qual você acha que é a fonte de energia primordial, necessária para que tudo isso aconteça? Deixo esse desafio para vocês. Grata por sua participação e até a próxima aula. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma